Olá, amigos do YouTube, bom estar com vocês mais um vídeo de Subway Surfers. Dessa vez é para avisar vocês de um evento que está acontecendo hoje, no dia 25 de maio de 2016, que é um Wild Wednesday, que está rolando o Bouncer Time. Você pode utilizar essa prancha aqui, que tem um poder especial já com ela, que você não precisa ficar comprando poder extra, de graça por 24 horas. Tem 12 horas restantes, se você tocar aqui Try For Free, você pode experimentar ela gratuitamente. Ela é aquela prancha que te dá o poder do pulo alto, aquele mesmo poder que você tem com o tênis. Tanto que você pode ver que quando você ativa a prancha, o personagem fica com o tênis colocado já. Olha que legal, isso aqui te ajuda a completar awards. Eu já fiz vídeos aqui no canal, inclusive falando sobre esses awards para vocês. Um deles é o Straight Ahead, que pede que você fique numa mesma linha por um determinado tempo. E também tem aqui o High Jumper, ele te ajuda a conseguir esses dois awards. Então aproveita hoje e completa esses dois awards para você aí no jogo. Olha só, estou com ela aqui agora usando, muito bacana. Eu não tenho essa prancha na minha coleção, tá? Porque eu uso outras pranchas que têm esse poder como um poder secundário. Tem como você fazer isso, mas o bacana é que agora você que talvez não tenha tanta moeda ou tanta chave para estar investindo em outra prancha com esse poder, você pode estar utilizando aqui de graça, cara. Muito legal, né? Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo rapidinho de dica aqui falando sobre esse evento. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, é muito importante para apoiar o trabalho do canal, tá? Vai agora embaixo do vídeo ali e clica no joinha, assim eu vou saber que vocês querem mais vídeos rapidinhos, assim como esse, só avisando vocês aqui sobre alguma coisa rápida que está acontecendo aí no Subway Surfers. Aí eu posso já gravar o vídeo, postar para vocês no mesmo dia, sempre atualizado aí com as coisas que estão rolando no jogo. Aproveita e compartilha esse vídeo hoje aí nas suas redes sociais, hein? Para os seus amigos saberem que está rolando esse evento. E se você estiver vendo esse vídeo aqui depois dessa data, né, depois do dia 25 de maio, não se preocupa. Fica ligado no jogo que de vez em quando nas quartas-feiras acontece um Wild Wednesday nessa maneira aí, nesse formato no qual tem alguma prancha com poder especial. Não é a primeira vez que a Bouncer está gratuita, tá? Já aconteceu outras vezes, já aconteceu da Hot Rod, fica gratuita, também da Daredevil. Então fica ligado aí no jogo nas quartas-feiras que acontecem eventos assim direto, cara. Todo mês tem pelo menos alguma prancha aí com poder gratuito por 24 horas para você estar utilizando. E como vocês podem ver, eu estou gravando aqui com câmera de volta. É que a galera, muita gente ficou incomodada com a qualidade lá dos vídeos de gravar direto da tela. É bacana poder você ver em tela cheia no seu aparelho na vertical, mas muita gente ficou incomodada porque a qualidade não é tão boa, né? Então vou fazer o seguinte, galera. A maioria dos vídeos vai ser gravado assim, os de Subway Surfers principalmente, tá? Vai ser gravado aqui com a câmera. Eu só vou usar o aplicativo de gravar tela quando eu não estou em casa, quando é uma emergência. Por exemplo, às vezes eu estou na casa da minha namorada, lá eu não tenho todo o equipamento para gravar com câmera e tal. Então acontece alguma coisa legal no Subway e eu quero gravar. Então eu acabo gravando com o aplicativo direto da tela para não perder o momento, não perder o que eu quero gravar, tá? Então já fica também esse aviso para vocês aqui neste vídeo. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Ah, peraí. Lembrei do negócio. Deixa no campo dos comentários se você conseguiu completar algum desses awards hoje aí, graças a Bouncer, tá? Quero saber se aconteceu isso com vocês aí, se a prancha realmente ajudou. Agora sim eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí